E aí, Guardiões! Beleza? Sou o Ice Wolf e estamos aqui com mais um vídeo com vocês de Destiny 2. De boas? Estamos aqui no evento do Carmezins. Eu vou dar aqui as minhas considerações sobre o evento, de como poderia ter sido, como poderia ter melhorado um pouco mais o evento pra vocês ou pra nós. E vou fazer aqui pra vocês também como que vocês pegam os triunfos secretos dentro do modo Carmezim. De boas? Então, o primeiro triunfo ali pra vocês pegarem, vocês têm que ter o fuzil de pulso Asa Vigilante. E você tem que fazer ali duas vinganças do seu parceiro. Depois de contabilizar as duas vinganças, você consegue contabilizar esse triunfo no triunfo de vocês no evento, os dias de Carmezim 2019. Mas ele não aumenta a pontuação de vocês no evento, ou na realidade não aumenta a pontuação de vocês nos seus triunfos. Beleza? Esse é só um triunfo adicional, uma coisinha um pouquinho secreta dentro do jogo aí, que ele é escondido. Então acaba abrindo uma página secundária dentro do jogo, que vocês conseguem aí esse triunfo. Chama Vigília do Namorado. O próximo triunfo aqui, secreto também dentro do jogo, chama Fogas de Artifício. Você tem que derrotar a equipe inteira inimiga, que seriam seus dois guardiões do outro lado, usando a Raposa de Duas Caldas, que ele lança foguete que dispara dois tiros, um de vácuo e um solar. Também é uma arma exótica, que vocês conseguem em aleatória dentro do jogo, tendo ali a DLC dos Renegados, porque é uma arma nova. Outro triunfo secreto para vocês é vendo vermelho. Derrote inimigos com a Carmezim, aquele canhão de mão, que dispara uma rajada de três tiros, que recupera sua vida também, é bem interessante esse canhão de mão. E você tem que ali matar também, com a Carmezim seria dois inimigos ali, derrote dois inimigos ali dentro da mesma partida, pelo menos, que eu consegui fazer, tá? Então não é tão difícil, você coloca um canhão de mão, matar dois na mesma partida, não é tão difícil assim, não precisa ter os dois seguidos, você pode matar um e depois matar o outro, que vai contabilizar aí pra vocês. De boa? Já o Fogas de Artifício da Raposa de Duas Caldas tem que dar um Double Kill. Um tiro, que na realidade sai dois tiros dela, só que é com apenas um tiro dela matar os dois oponentes. E a Asa Vigilante conseguir também duas vinganças, não precisa também ser, não tem nem como ser na hora, na realidade, que o seu amigo vai morrer e você vai lá e mata o inimigo que matou ele, com a Asa Vigilante. Então esses aí são os triunfos secretos. Vamos lá para minhas considerações sobre o evento. Eu achei que a Band, ela foi bem relaxada, pra falar a verdade, com vocês, nesse evento aí de Carmezim. Eles reutilizaram itens que eram do outro evento, como vocês sabem, e eu acho que eles deveriam ter colocado mais itens novos. Claro que com a possibilidade de quem não pegou os itens na temporada anterior poder pegar agora. Isso aí aí tá tranquilo, de boas. Mas não adicionaram nada tão adicional assim no jogo. Colocaram ali um emote exótico, colocaram ali o ornamento da bobina também, que é feio pra caramba, exótico. Colocaram outro, um arco também lendário que todo mundo pode pegar, que o arco é relativamente bom pra quem curte arco, ele é bom também. Enfim, o restante são todos os itens anteriores aí do outro evento. Não colocaram nada adicional dentro do evento. Isso aí foi bem chato pra vocês. Até o próprio emblema do evento reutilizaram o mesmo do anterior, nem colocaram um emblema novo. Eu achei isso um pouco falta de caso ali, né? Tipo, fizeram um pouco caso com a comunidade. Eu achei que podia ser um pouco mais bem elaborado, um pouquinho mais bem feito esse evento. Mas enfim. Outra coisa é que, tipo assim, é um modo PVP, né? De duplas. E não é um modo competitivo pra você levar assim como se fosse o modo competitivo do game mesmo, entende? Tipo assim, é um modo mais for fun, por diversão ali. Então ele tem uma habilidade que acaba você ficando perto do seu amigo, Por isso que eu indico que vocês joguem bem próximo do seu amiguinho aí. Pra vocês conseguirem ali recuperar suas habilidades mais rapidamente. Isso faz com que suas granadas deixam muito rápido. E o pessoal fica jogando sua granada na partida. A gente aderiu também o modo, colocamos o caçador. E cara, vou falar pra vocês. Mesmo sendo um evento for fun, como se fosse um modo caos, por exemplo. Que é bem na zoeira. Tipo, tudo recarrega mais rápido, super mais rápido no modo caos. E aqui é só suas habilidades. E tudo recarrega muito rápido. E tipo, às vezes perde um pouco a graça. E tipo, é bem apelão. Não tem como você reclamar. Porque não é o jogador que fez as regras, entende? Tipo, a gente recebeu muito rage durante as partidas. Algumas mensagens amorosas. Só que não. Mas, é devido a isso, gente. O evento é desse jeito. Eu não sei se poderia fazer diferente. Talvez, eu acho que tinha que recuperar um pouco mais rápido o super só. Sabe? De você poder acionar o seu super um pouco mais rápido. Ele carregasse um pouco mais rápido. Mas não tanto. E não tivesse a granada. É um evento interessante. É um evento bem competitivo. Mas eu acho que a Band, ela leva pra esse lado mais for fun. Mais na zoeira. De tipo, meu. Jogue um monte de granada. Esse é o objetivo do modo. Vai jogando um monte de granada mesmo. Porque o modo era pra ser uma zoeira. Não é pra você levar a sério, saca? Porque, tipo, é pra todo mundo participar. É um evento que é pra todo mundo. Não é um evento pra pro player, tá ligado? Aí os caras que jogam a Crisol com o uivo de luna não esquecidos e a caralha toda. Tipo, eles ficam revoltados. Lógico que fica, mano. Os caras jogam bem e acabam perdendo pra jogadores como nós. Que não somos focados em PVP e somos ruins. E, tipo, morrem só pra granada. Aí acabam até perdendo a partida. A partida que a gente ganhou de dupla. Claro que eu não vou ficar citando o nome. Mas que os caras são focados somente em PVP. E são muito bons. E só que a gente ficou combando só granada nos caras. E acabou ganhando desse jeito. É feio. É feio, tá ligado? Mas tentem levar pra esse lado. A consideração de que é um modo e um evento completamente for fun. Um evento pra vocês, tipo, tentar ali se divertir no modo. E não pra você levar a sério. Eu, pelo menos, tô tentando fazer isso. Embora é Crisol. E eu dou rage do mesmo jeito. Mas, enfim. É isso aí, gente. O modo tá aí. Eu sei que não vai agradar todo mundo. Mas eu acho que, tipo, o tato que a Band tinha que ter tido com o evento na parte de ganhos ali. E a gente ganhar os itens. Eu acho que deveria ser itens novos. Com emotes novos e tudo mais. Eu acho que foi bem relaxadinho. Essa parte aí. A Band não teve um tato pra cuidar um pouco melhor disso, né? Dessa parte aí do game. Mas, enfim. O evento tá aí. Espero que vocês curtam. É bem facinho pra vocês completarem todos os triunfos. É só jogar mesmo. E aí se dedicar um pouquinho mais. E os triunfos secretos aí pra vocês. Beleza? Vou ficando por aqui. Não se esqueça de avaliar o vídeo com o seu like. Por favor, se possível. Se inscreva aí no canal. Falou-se. E fui!